Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos clássicos da linha Ecovibe da Avon, o perfume Chipre. Mas antes, é claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal pessoal, se inscreva nesse canal, ative seu sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, ajuda no engajamento desse canal e ajuda na divulgação do trabalho e no crescimento do que eu consigo trazer para vocês. Eu tenho aos poucos avaliado essa linha Ecovibe para vocês, a cada frasco que eu vou usando de um perfume diferente, eu trago uma avaliação. E nesses últimos tempos, eu ando usando depois do banho o Chipre. Eu gosto desses perfumes para uso pós-banho, que eles não incomodam aqui em casa. Minha mãe é sensível ao perfume no período da noite, então alguns disparam alergia dela. Mas essa linha é bem delicada, fresca, boa para passar aquela sensação de banho tomado. E ela sempre está em promoções no catálogo da Avon. E o preço é bem adequado para o tamanho que vem. São body splashes, então é para você tomar banho de perfume mesmo, é para prolongar o frescor do banho pós-perfume. E o aroma que fica no banheiro também é bem gostoso depois que você usa esses splashes. É uma experiência olfativa interessante. Eu acho curioso que este body splash, o Chipre, continue no catálogo da Avon. Principalmente porque a ideia do que é um perfume Chipre mudou radicalmente desde as últimas décadas. Principalmente a partir da década de 2000 e de 2010. E o que as pessoas, principalmente o público feminino, conhecem como o Chipre hoje, é o que na verdade é o Chipre moderno. Que ele pega a base de patchouli do Chipre tradicional, tira a terrosidade e o peso, torna mais luminosa, adocicada, acrescenta uma faceta floral que muitas vezes é adocicada no meio. E o cítrico mais adstringente da bergamota é trocado por um cítrico mais luminoso e frutado ou adocicado. Então essa é a dinâmica basicamente de um Chipre moderno, é claro, com variações. Mas um Chipre clássico, ele era um perfume que tinha uma base terrosa, combinando o musgo com o patchouli, muitas vezes com o ládano. Trazia uma dinâmica floral no meio, mas que servia mais para modular. Porque a saída de um perfume Chipre era bem cítrica, era bem carregada principalmente na bergamota. Que de maneira clássica, ela tem até mesmo um aspecto meio atalcado, inclusive em muitos perfumes nos quais ela é trabalhada. A bergamota clássica, ela tem um aspecto um pouco mais datado comparado com os perfumes atuais. E essa é a ideia de um Chipre clássico e que provavelmente foi o que inspirou este perfume da Avon. Mas como a marca escreve no frasco, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês, este aqui é uma nova fórmula, então a Avon adaptou ele. E eu diria que na formulação que nós temos hoje, este perfume, ele está mais para uma água de colônia cítrica, no sentido ou de colônia mesmo, das clássicas, do que um Chipre de fato. Porque ele perde a... Se tinha uma base musgosa e terrosa aqui, ela inexiste. E foca principalmente na refrescância cítrica clássica. Não tem notas listadas para este perfume, mas a impressão que eu tenho aqui é que ele me remete bastante à colônia 4711. Ele traz aquela ideia daquele cítrico adstringente clássico fresco, meio amargo, como se tivesse petit gramp aqui. É como se fosse um acorde mais simples e mais comercial da flor de laranjeira do Neroli. Então você tem um floral delicado, fresco aqui. Um leve aspecto de violeta também. Mas bastante limão para mim, bergamota. Talvez um toque herbal também. Um toque adstringente herbal. E é isso que eu capto neste perfume. Ele me passa uma sensação de frescor e limpeza clássica dos perfumes cítricos ou de colônia mais tradicionais, como a colônia 4711 que eu falei. E dá aquela ideia de um banho tomado mais tradicional, mais old fashion. Mais vintage até. É bem diferente dos cítricos que se mantém hoje nas prateleiras. E eu acredito que ele tenha mais uma memória afetiva com uma parte do público, mesmo que ele tenha sido reformulado. É um perfume que dura pouco na pele, mas pelo preço e pela agradabilidade, principalmente em dias muito quentes, ele é bem gostoso de você sentir depois do banho, porque ele refresca e traz aquela luminosidade, a distringência que torna os cítricos notas tão populares da perfumaria. Acho que vale a pena, principalmente para esse tipo de uso. para prolongar o frescor do banho e a sensação agradável e limpa. Mas, como eu expliquei para vocês, este não é um perfume e água de colônia de um chipre moderno, e sim uma ideia de um chipre clássico, modernizado, mas mantendo mais a faceta cítrica. Então, levem em conta isso quando vocês forem comprar ele. Ele tem alguns aspectos antiquados, sim, mas é um ótimo perfume para quem curte esse estilo de fragrância. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês conhecem esse Body Splash, deixem aí nos comentários o que vocês acham dele e como vocês percebem ele na pele de vocês. Um grande abraço e se cuidem.